Giga Shad, um homem forte, um homem bonito, um homem perfeito Ficou tão famoso que Shad passou a significar o verdadeiro homem alfa Virou sinônimo do homem masculo perfeito Se tornou referência de beleza e masculinidade E que posteriormente acabaria virando um meme Com seu shape atlético e seu maxilar bem marcado A galera das redes sociais começou a desconfiar que Shad não era real Impossível Essa perfeição não existia Mas afinal de contas, da onde veio esse cara? Eu sei lá Ele é real? Será que é... Ou ele é perfeito demais pra existir? Quem é mais bonito? O Giga Shad ou o Ricardo Milos? Tudo isso e muito mais, a gente vai conferir agora Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo depois da vinheta de conta Pra gente entender melhor o Giga Shad, a gente tem que conhecer uma moça antes O nome dessa moça é Krista Sudimalis Ela é uma fotógrafa russa E lá em 2011 ela tinha criado um projeto chamado de Slick in Tears O foco desse projeto, a princípio, era pra ser algo mais sombrio, mais dark Quase que um terror Porém, em 2014, a Krista acabou mudando o foco do seu trabalho Ela decidiu começar a fotografar modelos fisiculturistas Só que a Krista, ela continuou utilizando em suas fotos As suas edições meio estilo do projeto antigo Meio escuro, meio dark, meio terror Além disso, com os programas de edição que ela tinha Ela acabava deixando os modelos que já eram muito fortes Com o corpo muito bem desenhado, ela deixava ainda mais atlético Ela acabava deixando os traços do rosto ainda mais marcado Aquele queixo mais quadrado E foi aí que em 2017, um dos modelos acabou chamando mais a atenção da galera O nascimento do Giga Shad Pra quem não sabe, a palavra Shad é uma gíria Que começou a ser usada pela galera das redes sociais Quando a pessoa quer falar sobre alguém muito forte Alguém muito bonito, confiante Bem sucedido financeiramente com as mulheres O famoso macho alfa O famoso homem alfa Na época, ele era representado por um cara loiro Com um maxilar marcado, forte O cara era puro músculo Com o maxilar mais quadrado que você vai ver na sua vida O cabelo e a barba era impecável E aí surgiu o Giga Shad O macho alfa supremo Giga Shad, é real? O Giga Shad no Instagram é encontrado com o nome de usuário Berlin.1969 Inclusive, tem até a tatuagem abaixo da barriga Que dá pra ver nas fotos A perfeição do modelo que apareceu em 2017 Fez com que muitas pessoas começassem a questionar Da existência do mesmo Principalmente pelo fato de que a Krista Ela era uma fotógrafa que utilizava edições em suas fotos E é claro, não ter nenhum vídeo Sem ser de qualidade duvidosa Do tal famoso Giga Shad Além de existir na internet Outras fotos editadas por ela Dá pra ver muita diferença É uma coisa de louco as edições dela Você vê o que ela consegue transformar uma pessoa comum Ela manja demais nas edições Então muitos acreditavam que por trás do cara bonitão Estava um modelo chamado de Ernest Kalimov Mas a real é que esse cara não existe Eu simplesmente não existo Até mesmo a tatuagem que o Giga Shad tem não é real Primeiro que se o modelo tivesse nascido mesmo em 69 Ele teria aí 53 anos E obviamente esse não é o caso A não ser que o cara viva no Formol E também a Krista já editou outros modelos Os transformando em Giga Shad E assim colocando na edição A tatuagem esse ano aí Como uma espécie de símbolo Mas o que é esse símbolo? O que é essa idade? Esse ano quer dizer então? Muito provavelmente tem a ver com o pai da fotógrafa Inclusive o Giga Shad do Instagram Escreve como se fosse o pai dela Já fez publicações chamando a Krista de minha garota E na foto ali tem o Giga com uma criança Que quando comentaram ali perguntando na foto Se era ela, ela respondeu que sim O que nos faz pensar que sem a edição Talvez essa foto fosse então junto com seu pai verdadeiro Sem contar que essa publicação acabou sendo excluída depois, né? Mais tarde Bom, a própria Krista Sudmelis Sudmelis? Acho que é assim que fala o nome dela Inclusive ela é cheia de tatuagem E o que mais chama a atenção no caso É uma que ela tem ali no pescoço Que é o ano ali 1969, né? Apesar da fotógrafa não usar uma só pessoa por trás do personagem Quem mais serviu de molde nas fotos aí Foi o seu ex-namorado Que também era modelo No projeto antigo dela lá O Slickin's Tears, né? Que é o Arthur Farad Dá pra saber porque o perfil do Giga E do Arthur e da própria Krista Tem fotos no mesmo local Na mesma época E praticamente do mesmo jeito Além de uma postagem no face do projeto Com uma foto quase sem edição Do que seria então o Giga Shad E dá pra gente ver muito bem Notar muito bem Que é o Arthur O meme Em 2017 Um usuário do Reddit Postou uma foto da persona, né? Do Giga Shad Falando que o Giga Shad Seria o ser humano mais perfeito do mundo E ele que nos lideraria contra aí Os reptilianos Agora eu tô aliviado Na época essa foto viralizou Rodou muito nos grupos e fóruns, né? E foi em 2021 Que o Giga Shad realmente apareceu Após a postagem de um vídeo no YouTube O vídeo mostrava uma pessoa Um fã E do outro lado O macho alfa Representando ali algo lendário Foi aí que começou a surgir os memes então Depois disso Tudo que dá pra entender É que o Giga Shad Era uma forma De que Krista Tinha pra homenagear O seu próprio pai Que pra ela Provavelmente Era um símbolo De masculinidade E pra isso Ela usou os modelos Que achavam Que tinha essas características Alfa E os transformou Em Shads Então O Giga Shad Nada mais seria Do que uma homenagem Ao seu pai E principalmente O modelo Que agora é dentista O Arthur Farad Ele seria então O mais famoso Dos Giga Shads Digamos assim E ele também já confirmou No seu Instagram Que ele É Também O Giga Shad Bom Ou seja O Giga Shad Ele é um conceito Ele é uma filosofia Uma referência de vida Para os homens seguirem Um modelo Cujo devemos copiar E nos tornarmos Alfa Assim como ele O Giga Shad Existe sim Aonde? No nosso coração E a pergunta que fica é Quem é mais bonitão? O Giga Shad Ou o Ricardo Milus? Quero ver se eu responder essa Comenta aqui embaixo Complicou? Quem também fez um vídeo Falando sobre o Giga Shad Foi o canal Nukers Eu vou deixar o link Aqui na descrição Para vocês darem uma conferida A gente se vê mais tarde Falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma